Sou Kelly Laone, sou líder de produção CDA aqui na Jales. Eu entrei na Jales como auxiliar de produção. Eu entrei numa área que se chama quarentena. A gente identificava os bags, lacrava eles. Após isso, eu passei para aprender a função de apontadora. Fazer os apontamentos de todos os açúcares. Aprendi um pouco de cada área. Eu aprendi toda a função que um líder fazia, só que com o meu tempo. Fui evoluindo cada vez mais através dessa orientação do líder. É gratificante ser mulher numa empresa desse tamanho. Hoje em dia, as mulheres estão conseguindo as vagas que elas almejam. E estão buscando, estão estudando, estão se formando. E realmente, as mulheres estão excelentes nas funções que são delegadas. A minha percepção da Jales, ela dá muita oportunidade para todos. E igual. É uma empresa que realmente almeja a melhoria de todos os seus funcionários. Hoje em dia, a pessoa que está assumindo os cargos, são através da capacitação dela. Bom, minha mensagem para todas as mulheres é, vão atrás, correm atrás, estudem, se capacitem. E não importa a área que você for. Se você buscar até a determinação, a força, você consegue ficar em qualquer lugar.